Eu diria que versatilidade é a melhor característica que pode existir. E eu não tô nem falando daquele lencinho que pode virar uma blusa casual ou um vestido social. Nem daquela bexiga que pode virar gelo que não molha ou decoração pra vasinho de flor. Eu tô falando dessa característica maravilhosa que nos torna mais aptos a conviver em sociedade e que permite que a gente se adapte e se enquadre em cenários diferentes. E como eu tô aqui pra falar de sobremesa, é claro que eu vou te ensinar uma receita muito versátil que facilmente você consegue multiplicar em diferentes sabores e aplicar para diferentes propósitos. Uma clássica e deliciosa, tradicional, mousse de chocolate. Pra mim, essa é a receita mais versátil que existe na confeitaria. Ela pode ser servida sozinha, num copinho de chocolate, pode ser recheio de bolo e até virar picolé. É, mais versátil que isso, minha filha. Só dois dias. A mousse é uma criação da culinária francesa, cuja palavra quer dizer espuma. Nome mais que pertinente pra uma preparação leve e aerada, mas estruturalmente estável. A versatilidade da mousse logo se consolidou em sabores doces ou salgados. E ela virou mesmo a queridinha da confeitaria, podendo se desdobrar de mil maneiras. Mas, quando o assunto é mousse, o céu é o limite pra essa nuvenzinha veludada e apetitosa. Existem vários tipos de mousse. Desde aquele creminho de leite condensado, que as pessoas insistem em chamar de mousse, até a clássica mousse francesa, bem aerada e fofinha. Então, antes mesmo de eu te ensinar a fazer essa receita, eu vou te levar pra um lugar que é pra você olhar e falar Ah, é disso que a Raíza tá falando. Esse aqui é o Bouvet, um restaurante francês descontraído onde se come e se bebe a qualquer hora do dia. E é exatamente essa a proposta desse bistrozinho aqui, que fica no coração de West Village. E tem filial em Paris. Sua autenticidade tá, inclusive, nessas mesinhas minúsculas que mal cabe o prato. O braço, então, nem se fala. Ele abriu em 2011 e combina a elegância dos cafés franceses com a gentileza de um restaurante de bairro. Mas o que eu mais gosto daqui, além do compromisso com a boa comida, é que eles têm a mousse mais robusta e a eradona e irada da cidade. A carinha dela nem é tão maravilhosa assim. Por que será que ela é tão amada? Ela tem um gosto de chocolate absurdo que domina a sua boca inteira. E ela tem uma textura muito engraçada. Ela não é tão fofa quanto as mousse costumam ser. Ela é bem mais densa. Olha essa textura. Cremosinha, mais pro lado do durinho. Essa obra-prima é feita com apenas cinco ingredientes. Pode acreditar. É possível fazer uma fofurice apetitosa dessa daqui com apenas cinco ingredientes e um pouquinho mais de cinco minutos. Vamos começar fazendo a mousse de chocolate. E atenção nos detalhes. Vai fazer toda a diferença nessa receita. Que tem por essência uma simplicidade tremenda, porém muita técnica. Então, aqui na minha vasilha de banho-maria, eu vou adicionar as minhas gemas. Com o açúcar. Vou adicionar aqui o meu café expresso. E ele intensifica o gostinho de chocolate da mousse. Então, muito bem-vindo. Não vai ficar com gosto de café. E uma pitadinha de sal. Agora eu vou ficar mexendo isso daqui. Nem precisa de muita energia. Eu tô com um soninho. Tá vendo minha carinha? Eu tô assim, ó, meio... Tô com preguiça. Mas nem precisa de muita energia. Vou mexer por aproximadamente uns dois minutos. Até isso daqui dobrar de tamanho. Vou mostrando como sou. E vou sendo como posso. Jogando meu corpo no mundo. Andando... Quando chega no ponto certo, isso daqui fica muito espumoso. E praticamente um ponto fita, ó. Tá ligando o creme. Do batedor até a panela. Tá certinho. E você pode usar a sua mente brilhante e bater com uma batedeirinha de mão. Mas eu, às vezes, me saboto. E gosto de sofrer. Olha como espumou. Prontinho pra adicionar o chocolate. Despeje o creme quente de gemas em cima do chocolate picado. Pra fazer mousse, é ideal que o chocolate não tenha mais que 60% de cacau. Senão, sua textura pode granular. Esse creme de gema com café expresso tá quentinho e vai ser o suficiente pra derreter todo o meu chocolate. Mas, normalmente, tem que deixar assim uns 5 minutinhos parado. E aí, pode mexer que ele incorpora e derrete todinho. Mexa até a mistura ficar homogênea e cremosinha. Caso você prefira fazer uma mousse de laranja ao invés de chocolate, é só adicionar o creme de gemas. Licor de laranja, suco de limão pra dar acidez e suco de laranja. A versatilidade já começa aqui, meu camarada. Agora vamos bater clara em neve de um jeito old school. A vasilha de cobre é a mais indicada pra bater claras em neve, porque elas tornam muito mais estáveis. O que acontece é que essa fricção do batedor aqui faz o cobre soltar pequenas partículas. E o cobre, ele cria ligações com o grupo de enxofre. Enxofre é o que contém nas claras. E aí, isso impede a formação de dissufeto, que é, na realidade, o que faz as claras quebrarem. Então, essa junção de cobre com a clara em neve faz com que isso daqui tudo fique muito mais fortinho e muito mais poderoso, com menos chance de dar errado. Tá aqui, ó. Tá perfeito. Bom, esse daqui, por exemplo, não tá nem formando o biquinho. Não foi batido o suficiente. Pode sair. Ih, esses dois aqui, olha só. A clara não fica nem na ponta aqui do batedor, de tanto que bateu. Ele tá todo quebradiço. Esse daqui bateu demais. Pode sair. Esses outros estão perfeitos, formando assim, ó. Um ganchinho, um biquinho, um brilhinho. Perfeição. Divida as claras batidas em três vasilhas e vá adicionando uma por vez no creme de chocolate. É isso que garante um aerado espetacular. Agora eu vou bater o meu creme de leite fresco, porque ele sempre tem que ser o último a ser adicionado, porque é ele que dá o aerado final na mousse. Às vezes eu vejo gente adicionando primeiro o creme de leite fresco e depois as claras. Não pode. A clara dá a estrutura e o creme de leite fresco finaliza com a fofura, com a delicadeza. O creme de leite fresco bate muito rápido. Muito mais rápido do que você imagina. E o pior de tudo é que ele continua em agitação mesmo depois que você para de bater. Nossa, eu tô até com um calo aqui, vermelho e assado, de tanto que eu bati coisa hoje na mão. Então muitas vezes você para achando que atingiu o ponto certo e aquilo começa a endurecer ainda mais depois que você parou de bater. Então a minha dica é, pare de bater um pouquinho antes de quando você achar que tá bom. Vou adicionar aqui no meu creminho de chocolate. Vou incorporar aqui com muita delicadeza. Ai, que coisa linda. Olha isso daqui. Olha. Muito bem. Olha isso daqui. Essa é a textura perfeita da mousse de chocolate. Agora é só levar para gelar. Para a sua mousse não ficar com uma consistência granulosa, misture um pouco de creme de leite quente com o chocolate dissolvido antes de adicionar os ingredientes restantes. Com a mousse pronta, é possível fazer um monte de coisas. E uma delas é copinho comestível recheado de mousse. Mas como eu já te ensinei a fazê-lo, é só clicar aqui que você vai direto para o vídeo. Copinhos prontíssimos. Só falta recheá-los com a minha mousse. Maravilhosa! Olha essa textura. Presta atenção nessa textura aqui. Bico de estrela para fazer um charme. Aqui. Olha essa textura. Olha essa textura! Olha que gracinha. Agora eu vou vir aqui com o meu raladorzinho, microplane, com um pedacinho de chocolate amargo. E vou finalizar com um pouquinho de chocolate em cima. Só para deixar ele bonitinho. Olha aqui. Meus copinhos de chocolate biodegradável estão prontinhos, mas essa receita não para por aí. Picolé de mousse é a versatilidade número 2. Despeje sua mousse prontinha numa forminha de silicone. Vai ser muito mais fácil de desenformar essa deliciosidade aqui. Como eu estou sem palito de sorvete, vai colherzinha mesmo. Isso é o que eu chamo de dar um show de versatilidade. Só falta congelar e ele está pronto. E se você achar que picolé de mousse ainda não é o suficiente, você pode mergulhá-lo em chocolate derretido com um pouquinho de óleo de coco, que ele vai criar uma crostinha crocante imediata. Quase que imediata. E essa mousse ainda não acaba por aqui não. Versatilidade número 3 é usar mousse para rechear bolo, porque ninguém merece aquelas coberturas amanteigadas. Vai espalhando a mousse entre as camadas de bolo e você terá o bolinho de festa mais bacaninha do Velho Oeste. Com essa mousse de chocolate bem feita, foi possível fazer recheio de bolo festeiro, picolé praieiro e copinho maneiro. Mais versátil que isso, só eu mesma. Aqui virei mesa para te mostrar que versatilidade é tudo nessa vida. Como se não bastasse essa mousse. Super cremosinha e aerada. E com gosto de sabor. Um gosto de sabor. E com gosto de chocolate super intenso. Ela ainda vem dentro desse copinho biodegradável. que não gera lixo e é crocantíssimo. Isso aqui é de quando os franceses ainda estavam buscando refinamento nas suas receitas. Então era aquela fase meio alquimista da gastronomia francesa. Que eles estavam buscando essa junção de química junto do alimento. E aí eles queriam trazer o melhor de todos esses ingredientes e tinham que ser ingredientes simples. Daí, gerou o quê? Essa maravilhosidade que dura até hoje. Olha, eu não sei como querer mudar essa receita. Você pode querer mudar um pouquinho a quantidade de ingredientes aqui. Adicionar algum saborzinho ali. Mas a receita tradicional, original, a base dela não pode ser mudada porque ela é perfeita. Desvendeu o mistério de como eu tinha melado a minha manga. Olha aqui. Falando, falando, falando. Melando a manguinha na mousse. Ah, esqueci da minha mousse de laranja. E é claro que tem copinho biodegradável pra mousse de laranja também. Porque sobremesa boa é aquela que a gente não precisa nem lavar a louça depois que come. Plim! Sujeira? Tomate? Batom? Batom. Pô, tomate nada. Ah, você amou esse episódio. Assisti até o fim. Tentou me odiar, mas não conseguiu. Porque eu sou muito fofa. Toda quarta e domingo tem episódio novo. Então se inscreva no canal que é pra não perder essa deliciosidade que sou eu e os meus docinhos também. Até engasguei. Só deixa um comentário se for de amor. Um beijo. Tchau!